Agora vocês dançaram, agora eu quero dar vocês todos dragadinhos assim como eu. Vocês vão ficar tudo da noite. Quando a gente dança uma música nova, a Cláudia Leite vai dançar no igual. Eu já falei pra você, deixa eu confiar, eu quero ver você na panografia. Eu já falei pra você, deixa eu confiar, eu quero ver você na panografia. Mas se você quiser, pode dançar uma batata, a Cláudia Leite vai dançar no igual. Me bate, me bate, se prepare para subir. Em cima, em cima, em cima. E na balança, na rosa, no balança, a dança, a luz é boa. E na luta, minha boa, minha burra vem, a ganha. Eu vou estar com esse sustento. Vamos espalhar e dançar galetsa. Deus está no bagagem, mas se você quiser pode dançar. Bagatinho, bagatinho, bagatinho Cada um almoço comigo, eu gosto assim Bagatinho, bagatinho Mas se você quiser, eu sou uma gatinho Bagatinho, bagatinho Cada um almoço comigo, eu gosto assim Bagatinho, bagatinho Eu já falei pra você, deixa de vazia Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você, deixa de vazia Eu quero ver você na coreografia Se você quiser, pode dançar no meu dia Bagatinho, bagatinho Cada um almoço comigo, eu gosto assim Bagatinho, bagatinho Se você quiser, pode dançar no meu dia Bagatinho, bagatinho Tudo bem, eu gosto assim Bagatinho, bagatinho Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima Em cima, em cima Balança da rica ou a festa A doce é essa, a doce é boa E na onda, vem pra voa A doce é boa A doce é boa E na onda, vem pra voa A doce é o sucesso E na onda, vem pra cita A galera, a sordinha já sabe Dançar no meu dia Mas se você quiser, pode dançar no meu dia Lagatinho, bagatinho Bagatinho, bagatinho Q. se você quiser, pode dançar no meu dia E na���, vem pra quando Estão quiser, pode dançar no meu dia 休abo, just me Roma A doce é boa Eu passei no meu dia ㅋㅋㅋㅋ Sentido, voltou Sentido, voltou Sentido, voltou Em cima, em cima Legendas por TIAGO ANDERSON